Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal Bom gente, aparecendo aqui com essa cara lavada, mas como eu já falei em outro vídeo, nunca mais vou deixar de fazer vídeo porque eu não tô maquiada É, vou meio natural, sabe? Essa sou eu Mas esse não é o assunto do vídeo Bom gente, eu vim trazer aqui umas comprinhas que eu fiz pra fazer o meu aniversário Vai ser só um bolinho, eu não tava pensando em fazer, porém fui incentivada pelo meu marido E eu resolvi fazer gente, é, eu sei que nós estamos em pandemia, mas eu não vou convidar ninguém de fora Vai ser só, não sei se vocês viram ainda, sai da minha mãe, vai ser só as mesmas pessoas Não tem como eu chamar amigo, sabe? Só meus irmãos mesmo e minhas cunhadas E pronto E as pessoas daqui de casa, entendeu? Então, é isso E eu vou mostrar aqui, de acordo com o que eu for mostrando, vocês vão saber o tema Eu acho que pelas primeiras coisas, tipo a bexiga, eu vou mostrar agora E pela cor vocês vão saber o tema Então vamos lá Olha Eu comprei bexigas Amarela São Roque, a marca número 9 E aqui tem 50 bexigas Comprei a amarela E aqui, igual, eu comprei a preta Número 9, 50 bexigas Ou seja, são 100 bexigas Eu vou tentar fazer um arco Tentar fazer um arco Eu nunca fiz um arco Mas eu creio que não seja tão difícil Porque a internet, aqui no YouTube, tem tudo Amarela e preto Por essas cores Vocês já sabem o tema? Gente, eu vou falar O tema é girassol Eu amo girassol Então o tema vai ser girassol Peguei também Gente, eu peguei esses pratinhos aqui Peguei três pacotes Mas É Não vou usar nem dois Porque É porque a gente Eu gosto que sobre Mas Pelo tantinho de convidados que vai vir É Isso aqui vai sobrar muito Mas deixa pra outras ocasiões, né? Aqueles pratinhos Aqueles pratinhos pro bolo, claro Comprei também Duas com boquinha Tigelinha, né? Eu queria amarela também Mas Não tinha na cor amarela Peguei branca Peguei só duas Mesmo assim, né? Eu vou usar todas, né? E É isso Peguei também Copos Amarelo Nem sei quanto tem aqui Deixa eu ver 50 copos Eu tenho um copo branco aqui Eu comprei esse amarelo só pra Que eu queria no tom, sabe? É Peguei também, gente É Esses palitinhos Que são palitos de pirulito Mas eu nem sei se eu vou usar eles Porque depois que eu comprei eles Eu resolvi comprar As colherzinhas pequenas Porque esse aqui Eu vou fazer Colocar uma Um girassol Ia colocar um girassol Aqui na pontinha dele Pra colocar no brigadeiro Só que eu pensei Como que vai comer o brigadeiro Com palito? Não tem como Só se fosse Porque vai ser o brigadeiro Mole no copinho, né? Aí eu resolvi comprar As colherzinhas Que as colherzinhas já É Já come com ela, né? Então, gente Aí tem essas colherzinhas Colher não, gente Esses garfinhos aqui Eu já tinha em casa Então eu não precisei comprar Esse que eu vou usar Pra comer o bolo Pra todo mundo Comer o bolo, né? É Eu comprei também Essas tacinhas Pra colocar o brigadeiro mole Deixa eu tirar uma Pra mostrar pra vocês Ó Ela é assim, ó Uma tacinha Eu vou fazer o brigadeiro mole Colocar a colherzinha Aqui dentro E na Em cima Na colherzinha Eu coloco um girassol Pra dar uma Personalizadazinha Desses aqui Tem 10 Em cada pacotinho E eu comprei 30 Comprei também As bexigas Com o número Peguei o número 4 E o número 0 40 anos Vou fazer 40 anos, gente Minha cabeça não entende isso Mas eu tenho 40 anos E eu tenho que agradecer A Deus por isso É verdade Aí tem aqui também Gente, eu fui comprar A vela Tinha aquela vela Com o tema girassol Mas eu não gostei muito Eu não tenho essa Coisa de comprar Tipo É um número Com aquele negócio Pra não mostrar Quantos anos você tem Não Eu gosto que tenha A minha idade Entendeu? Não tenho vergonha Nenhuma de ter 40 anos Tenho 39 ainda Mas quando eu fui comprar Eu queria uma vela amarela Queria amarela Nem encontrei Mas eu encontrei Essa aqui, ó Ela é neon E foi a que mais se aproximou Eu não queria branca, não Eu queria amarela Aí eu comprei essa, gente Eu gostei muito dela Ó Muito maravilhosa Comprei também Forminhas Para brigadeiro Na verdade Ela vai ser pra Beijinho É A menina Mesma menina Que vai fazer o bolo Vai fazer os beijinhos E o brigadeiro Vou colocar ali Vai ser brigadeiro mole É Comprei também Esse girassol Ó Que lindo, gente Esse aqui foi 12 reais Eu não falei o preço das coisas, gente Porque eu não lembro Eu sou muito esquecida Esse aqui eu lembro Que foi 12 reais Eu achei muito perfeito É Comprei também Essas caixinhas aqui Ó Eu vou colocar um adesivozinho aqui Que eu vou mostrar Dá pra vocês Eu mesma fiz Tem 10 aqui E 10 aqui Eu só queria 15 Mesmo sabendo que 15 Ainda vai sobrar Mas só que Só compra Ou 10 Ou 20 Não tem como tirar aqui Pra vender menos Então Tive que comprar 20 E eu vou comprar Eu vou colocar Bombom aqui dentro Pra dar de Lembrancinha Já comprei os bombons Tá na geladeira Não vou mostrar não, gente Tá bom Mas é bombom Qualquer bombom Põe também um Guardanapo O que mais Uma fita Pra Ajudar Sempre preciso Na decoração Só lembrando Que o painel Eu aluguei O painel As mesinhas O tapetinho É É isso Aluguei E mandei fazer O bolo Os salgados E os beijinhos Só o brigadeiro Que eu vou fazer Porque vai ser Mole Prosseguindo Eu comprei também Gente Esses copos Eu ia mandar Fazer umas taças Mas Quando eu fui Ver o preço É Era 15 reais Uma taça Eu falei Não Eu vou pegar Esses copos aqui Eu comprei Cada um Esse daqui Foi 1,99 Cada um Desse daqui E o branco Foi 1,25 1,25 Eu queria Eu queria amarelo E preto Mas só tinha amarelo E branco E amarelo Branco E preto Vai fazer parte Da Vai ser a cor Da decoração Então eu falei Não Pode ser branco também Aí eu peguei Eu acho que Eu peguei também Um transparente Não sei quanto que eu peguei Eu acho que foram 13 Não tenho certeza Mas eu acho que foi Ó Peguei esses Isso aqui vai ser Pra eu dar de lembrança Vou dar As caixinhas E os copinhos Também Aí eu vou colocar Também já fiz o adesivo Pra colocar aqui Mostro já Pra vocês Ah tá Aqui gente Essas são as colherzinhas Que eu vou usar Pra colocar o girassol Na ponta E vai Porque aqui é o É colherzinha Tá vendo Vai ver Foi 2,50 50 colherzinha E aqui Eu comprei É colher Pra tomar o caldinho Que eu vou fazer O caldinho se chama Creme de galinha Que é típico Do Piauí Eu vou fazer E vai comer Com essas colherzinhas Ó Falei pra vocês Que eu tinha Feito os adesivos Né Pra Colocar Nas caixinhas E nos copinhos Ó Peguei e fiz Esses adesivos E aqui ó Neo 40 anos Tá dando pra vocês verem Eu achei muito boa Essa impressão Gente Ficou muito boa Aí eu vou só cortar E colar aqui Porque aqui é Papel fotográfico E adesivo Aí só é cortar Destacar e colar Aí eu peguei Esse aqui quadrado Eu vou colocar no copo Por quê? Porque eu acho Que esse aqui é maior Maior E o copo é maior O correto seria O quadrado Na latinha E o redondo No copo Mas eu vou fazer O contrário E vai ficar bom Assim eu espero Esse redondo Como eu acho Que ficou menor Porque quando eu cortar Aqui ó O anel 40 anos também Quando eu cortar Aqui eu acho Que vai ficar menor Então Eu vou colocar No quadrado Mas também não importa Né gente E também fiz esse Eu não gostei muito Dessa impressão não Mas Eu vou usar ela mesmo Ó Aqui eu vou cortar E vou colocar Na pontinha do O cabinho Da colherzinha Então gente Eu gostei muito Dessas coisinhas aqui Menos essa Que não tá muito boa Mas eu achei Que ficou legal Não ficou gente Neo 40 anos Eu fui Hashtag Eu fui Só minha família Mesmo gente Pois é gente É isso Essas foram as coisas Que eu Comprei Porque a gente fala Que vai fazer um bolinho Mas a gente acaba Comprando coisinha E compra outra coisinha Ai gente Mas tá bom É 40 anos Eu pensei assim E não deixar Passar Sabe Sem fazer nadinha Sem É Contar pelo menos Um parabéns Com as pessoas Que me amam Que tão perto de mim Não tá todo mundo Não pode ser todo mundo Mas pelo menos Aquelas pessoas Que tão mais perto Entendeu Eu pensei em não deixar Porque eu acho Que é uma data Muito importante Tipo 40 anos 40 sabe Ai eu pensei Não Então tá bom Eu vou fazer Pra comemorar É muito bom Comemorar Por estar vivo Por estar saudável Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Fiquem com Deus Até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau